Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kátia Monteiro do blog Kátia Vegana, não mais Lion Vegan e hoje eu vim justamente falar com vocês sobre isso, o porquê de eu ter tirado o nome Lion Vegan tanto do canal quanto do blog e ter colocado Kátia Vegana. Então hoje o vídeo é só para falar sobre isso mesmo, para dar uma satisfação para vocês, tá? Bom, quando eu comecei, eu comecei primeiro com o blog Lion Vegan e eu, na época, eu coloquei esse nome, Lion Vegan, porque eu achei que era um nome simples, era um nome pequenininho mesmo sendo em inglês, eu achei que as pessoas iam entender e iam gravar rapidamente, por ser pequenininho ter o nome vegan, que tem a ver com veganismo, com vegano, eu pensei nisso tudo e o Lion foi viagem minha mesmo, o Lion foi viagem, porque eu sempre gostei de felinos, gosto de todos os animais mas eu sempre tive uma fascinação por felinos, principalmente gatos e leões e então eu coloquei Lion Vegan, porque na época eu não sabia nem que nome botar direito, a verdade é essa e aí eu achei que o nome Lion Vegan era pequenininho, bonitinho, fácil de pronunciar, eu achava isso só que com o tempo eu percebi que quando eu comecei a divulgar o blog, eu comecei a fazer também o canal eu já comecei a fazer a divulgação também do canal e eu percebi que principalmente no Twitter, várias pessoas americanas, veganas compartilhavam os meus vídeos e assim, parecia que estava atingindo mais o público americano aí eu pensei, ah que legal, está atingindo o mundo, na minha cabeça estava atingindo o mundo e eu coloquei o nome Lion Vegan justamente porque eu achei que esse nome em inglês ia atingir todo o mundo de vários países, eu pensava assim né enquanto que se eu botasse o nome em português não ia ter um alcance tão grande mas depois eu percebi que a gente tem que pensar principalmente no nosso público-alvo do nosso país entende? ou do país que você está e você quer atingir as pessoas daquele país mas eu queria o meu público-alvo principal, o Brasil então o que é que estava acontecendo? eu via muita gente americana, veganos americanos compartilhando eu via direto, eu recebia notificações do pessoal americano compartilhando e um dia uma menina americana, ela escreveu em um dos meus vídeos ela escreveu em inglês, eu nem sabia direito, eu fui botar no Google Tradutor para ver ela escreveu assim para mim eu não estou entendendo uma palavra do que você está dizendo mas eu estou achando tão lindo o seu vídeo que eu me inscrevi no seu canal por isso, pelo seu visual ou seja, ela gostou das cores do vídeo, do meu visual, não sei eu sei que ela achou lindo, mas eu não estava entendendo uma palavra eu fiquei super preocupada, achei legal que ela tenha gostado mesmo sem entender o que eu estava falando e depois um dia eu conversando com um rapaz que é pedagogo eu indiquei o nome do meu canal e ele começou a colocar no... ele pelo telefone ele tentou colocar o nome no YouTube e ele não conseguia na parte de pesquisa do YouTube aí eu percebi que ele não sabia escrever o nome Lion Vegan e aí eu percebi também que outras pessoas que eu indicava o canal indicavam o nome Lion Vegan, tanto do canal quanto do blog algumas vezes elas ficavam constrangidas e diziam que entenderam o nome, mas não entenderam e não sabiam como escrever então isso estava ficando muito difícil até para as pessoas que são inscritas no canal ou que não são inscritas, mas gostam do canal do blog e divulgar então para a divulgação estava muito difícil fora também que o nome Lion Vegan não me representava, né? eu queria um nome, na verdade, que me representasse e esse nome vegana esse nome vegana a vida inteira me perseguiu porque eu me tornei ovo lacto-vegetariana quando eu tinha 19 anos e desde os 19 anos as pessoas sempre me apresentavam assim essa é Kátia ela é vegana era assim e eu ficava morrendo de vergonha porque eu era ovo lacto-vegetariana eu pensava caramba, eu tenho que me tornar vegana eu ficava com muita vergonha até que em 2015 eu me tornei vegana então assim esse nome sempre me perseguiu as pessoas sempre me apresentavam como Kátia a vegana e aí eu pensei pensei no nome até que eu pensei não, eu vou botar Kátia Vegana é um nome bonitinho é um nome português é um nome fácil é um nome sem tudo a ver comigo que me representa, né? bom, eu até mostrei para o meu pai o nome, né? quando eu criei mostrei a logo e aí ele disse para mim finalmente você escolheu um nome que tem tudo a ver com você, né? quer dizer tinha gente inclusive meu próprio pai que não concordava com o nome lá em Alviga mas não me dizia nada então eu imagino quanta gente também não gostava, né? bom, eu quero falar mais algumas coisinhas rápidas sobre o canal porque eu acho que eu falo muito pouco sobre os objetivos do canal não sei acho que eu nunca gravei um vídeo sobre isso eu vou falar rapidinho já que eu estou falando da logo e desse novo nome que tem tudo a ver comigo Kátia Vegana eu queria falar para vocês que quando eu criei o blog o blog antigo Lion Vegan e o canal que agora é Kátia Vegana eu criei pensando em divulgar sobre veganismo animais direitos animais e também ensinar comidas receitas veganas para facilitar a vida de quem quisesse se tornar vegano e dar bastante informação para o pessoal que quisesse se tornar vegano mas queria falar também de direitos animais que eu acho muito importante fazer toda uma campanha de conscientização para as pessoas respeitarem os animais eu digo até que amar os animais a gente não ensina mas respeitar sim eu sempre digo para as pessoas não precisa que você ame basta que você respeite os animais para mim já está ótimo então eu queria também com o blog e com o canal fazer toda uma campanha de conscientização em relação aos animais e ajudar o pessoal que está querendo se tornar vegano mostrar que é fácil eu sou vegana eu adoro ser vegana e nossa minha vida está cada dia melhor com a alimentação vegana muda tudo gente muda tudo não muda só o corpo não sabe a gente se sente melhor fisicamente mas eu posso dizer que espiritualmente também eu me sinto mais leve eu me sinto mais feliz é muito diferente nossa minha vida mudou assim para melhor para essa terra religião mas é verdade estou sendo sincera e eu não sei se vocês sabem eu sou jornalista e museóloga então imagina eu adoro pesquisa e adoro tem tudo a ver com jornalismo e museologia eu adoro pesquisa adoro escrever então eu quando eu criei o blog e o canal o canal agora é Kátia Vegana tira o Lion Vegan eu estou com o Lion Vegan na cabeça o canal Kátia Vegana eu criei com o intuito de passar para vocês o máximo de informação possível sobre animais sobre preservação do planeta também lá no blog tem sobre animais ameaçados de extinção e tudo mais então assim eu queria muito passar isso para vocês só que ultimamente eu não estou tendo tanto tempo porque eu estou com um filhinho o meu filho Eros eu já gravei até um vídeo sobre ele que ele ele está velhinho ele tem uma espécie de Alzheimer de cachorro alguns chamam de demência ele quando chega a noite principalmente ele anda sem parar então eu tenho que andar com ele para ele não se machucar eu tenho que botar um paninho na barriguinha dele para ele andar que ele não consegue andar direito então as vezes eu passo noites inteiras acordada ontem mesmo passei a noite toda acordada só dormi 4 horas da manhã então assim muitas vezes eu não vou poder gravar vídeo vocês já perceberam que as vezes eu não gravo tem semana que eu não gravo eu posto todo sábado porque as vezes eu estou muito cansada muito exausta então nem sempre eu posso e muitas atividades que eu tinha antes eu tive que parar por causa dele é uma fase muito difícil para ele e para mim também porque está me causando um desgaste muito físico um desgaste físico e emocional de ver ele assim mas eu estou dando toda a força para ele eu vou cuidar dele até o final da vida dele porque ele é meu filho o meu filho velhinho então eu queria dar essa satisfação para vocês também hoje o vídeo é só para falar sobre isso falar um pouco do canal o que é que eu pretendo com o canal eu tenho muitas ideias para o canal eu quero fazer matérias quero fazer reportagens uma série de coisas sobre animais direitos dos animais sobre preservação do planeta tem tanta coisa que eu quero fazer mas eu ainda não tive tempo por conta dessa fase que eu estou passando com elas então por enquanto eu vou ficar mais na parte de divulgar as receitinhas que eu acho que vocês gostam também as receitas veganas mas uma vez ou outra eu vou procurar colocar um tema relacionado ao veganismo a animais eu vou tentar é porque eu tenho que estudar muito eu geralmente estudo muito eu estudo muito mesmo quando eu vou apresentar algum vídeo eu estudo muito para passar a informação correta para vocês tá bom então é isso aí eu acho que eu já falei demais eu ia fazer um vídeo pequenininho mas como sempre eu falo muito e próxima semana tem vídeo tá eu vou ver o que é que eu vou postar ainda ultimamente eu estou postando muito de receitas né que é mais fácil para mim do que pesquisar um assunto leva muito tempo então próxima semana a gente se vê novamente eu espero que vocês tenham gostado dessa mudança tá do nome Lion Vegan para Kátia Vegana eu amei trouxe uma energia nova para mim eu estou muito feliz bom então eu vou ficando por aqui próximo sábado tem vídeo e se vocês gostaram desse vídeo lembra de dar meu joinha compartilhe com seus amigos e quem não se inscreveu no canal ainda aproveite e se inscreva beijo e tchau 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 tchau